A Igreja pode ser propício para o crescimento e o fortalecimento na fé. E no compromisso, esse saldo de qualidade, porém, só é possível quando temos em Jesus Nosso Amigo, vamos receber o nosso celebrante, o Padre Juan, os ministros e os caras das coroninhas cantando. Damos Tua voz que nos chamou, para estarmos reunidos a rezar. Que trouxemos nossas lutas e trabalhos, para juntos este altar apresentar. Pelo grande ensacamento do batismo, por amor, nós aceitamos como irmãs. E por isso agradecemos, nós viemos. Reito para nós a fé no Teu perdão. O desejo a ser passamos pela igreja, porque ela purifica a nossa vida. Aceitamos como amor o Teu desejo, pois queremos ser a Madre mía. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça do Nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai e do Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Querida, 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 meus irmãos e irmãs, para que nós possamos, com dignidade, se tornar esta autaristia. Peçamos perdão a Deus, que é Todo-Poderoso. Que, por amor, recebeu o Seu Filho, que se fez o passado, nós vamos nos per cá. Para que, envolvendo sobre nós o Seu olhar, se compadeça de nós. E faça brilhar o Seu rosto sobre nós. Arrependidos, cantemos e vou cantar a misericórdia do Pai De número trinta e sete Senhor que vieses salvar Os corações a referir-nos Piedade, piedade, piedade de nós Piedade, piedade, piedade de nós O Cristo que vieses chamar Os pecadores humilados Piedade, piedade, piedade de nós Piedade, piedade de nós Piedade, piedade de nós Piedade, piedade, piedade de nós Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados e os conduza à vida eterna Amém Por Deus Permanecei, Deus, Pai, com vossa família E na vossa bondade Fazer que participem internamente da ressurreição do vosso Filho Aqueles a que deixes a graça e a fé Por nós, o Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus Composto na unidade do Espírito Santo Amém Jesus veio para conferir a vontade do Pai Que o enviou e está E esta vontade é que ninguém se perca ou viva na infelicidade Mas tenha pena, vírgula e alegria Leitura do Livro dos Apóstolos Naquele dia começou uma grande perseguição contra a Igreja de Jerusalém E todos, com exceção dos apóstolos Se dispersavam pelas regiões da Judéia e de Samaria Algumas pessoas piedosas sepultaram Estevam e observavam o grande luto por causa dele Salvo, porém, devastava a Igreja Entrava nas casas e amarrava e arrastava para fora homens e mulheres para atirá-los na prisão Entretanto, aqueles que se tinham dispersado iam por toda parte pregando a palavra Filipe desceu a uma cidade da Samaria e anunciou-lhe o Cristo As multidões seguiam com atenção as coisas que Filipe dizia E todas unânimes o escutavam, pois viam os milagres que ele fazia De muitos processos saiam os espíritos maus, dando grandes gritos Numerosos paralíticos e aleijados também foram curados Era grande a alegria naquela cidade Palavra do Senhor Graças a Deus Aclamai o Senhor Deus ao terra inteira Todos Aclamai o Senhor Deus ao terra inteira Aclamai o Senhor Deus ao terra inteira Cantai salmos em seu nome glorioso Dai a Deus a mais sublime inovação Dizem a Deus como sombrando em vossas obras Aclamai o Senhor Deus ao terra inteira Toda a terra vos adore com respeito E proclame o louvor de vosso nome Vim de ver todas as obras do Senhor Seus prodígios escutados entre os homens Aclamai o Senhor Deus ao terra inteira Aclamai o Senhor Deus ao terra inteira Aclamai o Senhor Deus ao terra inteira Bendita, 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 bendita é a palavra do Senhor Bendito, bendito, bendito que me adivine com amor O Senhor esteja com vós E a salvação do Senhor E a salvação do Evangelho E a salvação do Evangelho E a salvação do Evangelho Dizem-nos que vos avisos Mas não acreditares Todos os que o Pai me confia virão a mim E quando vierem não os afastarei Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade Mas a vontade daquele que me enviou E esta é a vontade daquele que me enviou Que eu não perda nenhum daqueles que me enviou Mas o ressuscita de um domingo dia Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o fim e a alegria tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Palavra da Salvação. Glória a Deus, Senhor. O resumo das duas leituras que juntos acabamos de ouvir, se resumiria na expressão Jesus é o homem que veio não para fazer a sua vontade, mas para fazer a vontade do seu Pai. E qual é a vontade do seu Pai? A vontade do Pai, aquele a quem nós chamamos de Deus, é que todos os homens tenham vida e a tenham em abundância. Para que todos nós tenhamos vida e a tenham vida em abundância, nós precisamos acreditar naquele que mais enviou. Precisamos ouvir as palavras daquele que mais enviou. Precisamos ver em Jesus a realização plenando o projeto de Deus para todos nós. E por causa dessas palavras, por causa da vontade do Pai, o compromisso que Jesus fez para condenar o seu Pai, é que ele disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. No discurso de Jesus ontem, Jesus dizia que ele é diferente. O pão que ele dá é diferente daquele pão que Moisés deu, dizendo. E Jesus reconhece que, de fato, aquele pão, o maná, que caiu do céu, não caiu pura e simplesmente por vontade de homens ou por vontade de Moisés. Mas aquele pão, o maná, caiu do céu porque o povo suplicou, o povo reclamou, o povo rezou, e Moisés intercedeu pelo povo para que Deus enviasse do céu, o maná. Então, todos os homens comeram, todas as mulheres comeram, todas as crianças comeram até a saciedade. Só que o pão que Jesus dá é diferente daquele pão. Então, enquanto todas as pessoas que comem daquele pão, haveriam que ter novamente fome, o pão que Jesus dá mata de uma vez por todas a fome dos homens e das mulheres. Por quê? Porque o pão que Jesus dá é um alimento de vida e terra. O pão que Jesus dá transforma as mentes e os corações. O pão que Jesus dá cria a harmonia entre as pessoas, cria a paz entre as pessoas. O pão que Jesus dá nos aproxima cada vez mais do Deus, seu Pai e por Ele também é nosso Pai. O pão que Jesus dá é um pão que supera todas as expectativas dos homens. Porque enquanto o pão que os homens preparam para os seus filhos é um pão passageiro, Jesus dá um pão que nunca mais passa. A minha palavra é vida. A minha palavra permanece eternamente. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão passar. Então, todas as pessoas que se alimentam da palavra de Jesus, essas pessoas têm um alimento eterno. Passam pelo que puderem passar, vivam a situação que tiverem vivido. Essas pessoas não vivem para si, mas vivem para os outros. Vivem em função do Senhor e em função da comunidade. E por isso é que nós encontramos na primeira leitura os discípulos, depois da perseguição, depois da morte de Estêvão, todos, com exceção dos apóstolos, se dispersaram pelas regiões da Judeia e da Samaria. Algumas pessoas, sempre piedosas, se contaram a Estêvão. Todavia, Saulo, que era o homem que aprovou, testemunhou e aprovou a morte de Estêvão, foi testemunhou ao lado que, quando os cristãos foram perseguidos, foram mortos. E a perseguição faz com que todas as pessoas possam, da região e da grandeza, pudessem dizer a verdade. Afinal, lembrai-vos daquele ditado. Não há de mal que não venha pelo bem. Não há de mal que não venha pelo bem. Graças à perseguição, graças à morte de Estêvão, as pessoas da grandeza conheceram a verdade. O sofrimento faz com que a verdade se difunda. O sofrimento faz com que a gente aprenda a lidar com todas as situações. E por isso, a gente se costuma dizer que, no lugar onde há sofrimento, há mais probabilidade da notícia ser difundida. Aliás, o sofrimento ensina as pessoas a lidar com todas as situações. Talvez vocês aqui não entendam muitíssimo bem, mas, se vocês me perguntam a mim, que vivem num país onde houve guerra, vocês vão notar que todas as pessoas que passaram por uma guerra são solidárias. Todas as pessoas que passaram por uma guerra, elas saem de um lugar para o outro, espalhando coisas boas e, infelizmente, também coisas negativas. Mas, para aquelas pessoas que se alimentam do corpo ou do sangue de Jesus, aquelas pessoas que participam do banquete eucarístico, se tornam portavozes de milícias boas. Então, é aí que encontramos Felipe saindo para ir difundir o Evangelho. Foi graças à perseguição que os apóstolos e discípulos se espalharam pela Judeia, por todas as regiões da grandeza, anunciando o Evangelho. Se não fosse a perseguição, se não fosse a guerra contra os cristãos, talvez os cristãos pensassem que o ser cristão fosse um monopólio privado, pessoal. Mas, pela guerra, pela perseguição, cada um em todo e qualquer lugar que fosse, para onde fugisse, lá ele era uma semente. O que isso significa para nós hoje? Nós, cristãos de hoje, nós já nos damos na segunda, nós estamos sendo perseguidos. Mas, nas nossas casas, na rua, no mercado, na cidade, no ônibus, no carro, no bar, no aquele bar ali, no botelho, na roça, em todo e qualquer lugar que nós estejamos, nós somos interpelados, somos obrigados, somos enviados, para anunciar a morte ao mundo. Dentro das nossas casas, com os nossos amigos, com as nossas amigas, com os nossos filhos, com os nossos netos, nós somos enviados, para sermos, como os discípulos, que, pela perseguição, foram, as pessoas, de Jesus Cristo, ressuscitado. Então, é grande, a nossa responsabilidade, meus irmãos e minhas irmãs, de sermos, de facto, contadores, da boa nova, do Evangelho. É, vivendo o Evangelho, que nós, testemunharemos, que temos o alimento vivo, dentro de nós. E, quando nós formos, testemunhas vivas, do Evangelho, nós não estaremos fazendo, a nossa vontade, senão a vontade daquele, que, nos enviou. E quem, que nos enviou? É Jesus. Assim como Ele, Jesus, não veio para fazer, a vontade dEle, mas veio para fazer, a vontade daquele, que nos enviou, que é Deus, seu Pai, assim também, nós devemos procurar, não fazer a nossa, e sim, a vontade daquele, que nos enviou, que é Jesus Cristo. Que, no Evangelho, ele salva a Deus. Ele diz, Idem por todo mundo, abociai o Evangelho, batizai a todos os povos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqueles que foram batizados, aqueles que acreditarem, e forem batizados, eles que serão salvos. E aqueles que não acreditarem, eles não serão salvos. Por quê? Porque não acreditaram, no nome de Jesus. não acreditaram, no nome daquele, que foi enviado pelo Pai. E ele próprio nos disse, todos aqueles que o Pai, me convidaram, eles virão a mim. Mas, crendo, mas, aceitando, mas, alimentando-se, do seu corpo, e do seu sangue, da sua palavra, e dos seus, dos seus ensinamentos. Vamos, então, minhas irmãs e meus irmãos, confirmar a nossa missa, colocando-nos em pé, esperando, pois, que as palavras, que juntos acabaram de ouvir, se convertam em preces, e passamos a assumir ao Pai, dizer-lhe, Senhor, escutai a nossa fé. Senhor, escutai a nossa fé. Para que o alimento que buscamos nas celebrações, nos torne fortes e perseverantes na fé, rezemos. Senhor, escutai a nossa fé. Para que o empenho pela vida seja sempre a meta primeira das comunidades cristãs, rezemos. Senhor, escutai a nossa fé. Para que o acesso à terra e à moradia seja favorecido pelas autoridades, rezemos. Senhor, escutai a nossa fé. Para que o Divino Pai Eterno abençoe o Padre Bando, e a todos nós, e rezemos. Senhor, escutai a nossa fé. Afim de que sejamos corajosos, em meio das dificuldades, perseguições, e confiantes, sejamos evangelhos vivos, sejamos uma igreja em Deus, rezemos. Senhor, escutai a nossa fé. Pelo bom de fé, pelos nossos jovens, aqui na nossa paróquia, que se preparam para o dia 28 em Cabeçuda, e também para a Jamada Mundial do Rio de Janeiro, para que, em meio a tantas atrações do mundo, olhem para Cristo jovem, com o caminho, a verdade e a vida, rezemos. Senhor, Senhor, escutai a nossa fé. Amém, Pai, que nos recorde, as nossas creches, feitas com muita fé, a confiança e a esperança em nós. Com Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti Porque tu me desce a vida Porque tu me desce o existir Porque tu me desces carinho Me desce amor Porque tu me desce a vida Porque tu me desce o existir Porque tu me desce a vida Porque tu me desce o existir Para ti, Senhor Pau, vencime Para ti, Senhor Pau, vencime Para ti, Senhor Pau, vencime Para ti Porque Tú Me deste A vida Porque Tú Me deste O existir Porque Tú Me deste Carinho Me deste Amor Porque Tú Me deste A vida Por Porque Tú Me deste Existir Porque Tú Me deste Saído Me deste Amor Para 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 Em casa Vamos Para Que Nosso Sacrificio Seja Sempre Por Deus Amor 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 Que o Senhor esteja convosco Que o Senhor esteja convosco Com orações ao alto Com orações ao Senhor Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e a nossa salvação Para a verdade é justa e necessária A nossa mulher em salvação Damos graças em todo lugar Mas sobretudo neste tempo Sobreda em Cristo a nossa paz com a humanidade Vencendo a promoção do pecado Realizou uma nova apiação E despreta a morte E garantiu-nos a vida e a impredentura E unidos abominamos o santo a todos os santos Transbordando-lhe a Maria Pascal Nós vos aclamamos Dizendo a honração de nós Santa, 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 Santa Graças ao Senhor, meu Deus do céu O Senhor e a terra Com orações à nossa glória Com orações à nossa glória Em meio que criei no nome do Senhor Com orações à nossa glória A verdade é o ar e o seu santo Que for dentro da santidade Santificai-vos Com orações à nossa glória E derramam-se de elas Em nosso espírito Afim de que se tome para nós O corpo Que o sangue de Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor nosso Estando o prazer entrei E a abração de meu irmão E a paixão Ele tomou a muita graça E partiu-me dela Seu discípulo Dizendo Tomai todos e com ele Isto é o meu corpo Que será incrível por vós O sangue da nova eternidade O sangue da nova eternidade A ser que será derramado Por vós e com todos Para a produção dos pecados Fazer isto em memória De mim Eis o mistério da fé Anunciar-nos sempre Para a vossa morte E a formar-nos A vossa recepção E a vossa presença E a vossa presença E o Senhor Sembrando vós a memória Da morte e a resumação Do vosso Filho Nós nos oferecemos Ao Pai O nome da vida E o caro E a salvação E vos agradecemos E nós nos douramos O nosso amigo Que estará aqui Na vossa presença E o Senhor E nós nos obrigamos A participar do corpo Em santo de Cristo Seja por a luz Por o Espírito Santo E o socorro Para se fazer Nós no socorro E o Senhor E o Espírito Lembrai-nos O Pai É a nossa igreja Que se vai para sempre Por um tempo inteiro Que é a igreja Na carregada Com o Papa Francisco Com o nosso bispo João Francisco E todos os ministros Do vosso povo Lembrai-nos Também Os nossos irmãos E irmãos De modo especial Inocência Cardoso Táxico Cardoso José Galdinho Valdir Dos Santos A quem chamaste-os Para vós Configurados Com o Cristo Na morte Com o Cristo Todo-embarco Igualmente Na sua ressurreição E de todos Que partiram Desde a vida O lhe junto a vós Na luz da vossa face Enfim Nós nos pedimos De debilidade De todos nós Nos lembramos Desta missa Santa Graça Irmã Isabel E assim vamos E damos participar Da vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus Dos santos apóstolos E todos os cristos E todos os cristos Quando nos serviram A vida nos louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo Vosso Filho Concedereis o Conquilho Por Cristo Por Cristo A voz do Pai Mãe de Deus Não ligado O Espírito Santo Toda a honra E toda a glória Agora e para sempre Abre Porque nos chamamos E somos Filhos de Deus Os amos Pai Nosso Que estás no céu Santificado Seis vós 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 Venha na voz Vós Seguir Seja Vé Vós Seja Que estás no céu Vós O qual Nosso Que Đica vos Ö Fer Vós Tese Vós Descurso Angulado Vós Depois Sva Vós Tese 아무�ite M toque Vós as Páticas Vós Vós Ide Recordem-se que estamos sempre vivos do pecado de toda a ultrapassão, enquanto na esperança, aguardamos a vida de Cristo nosso, Santo Ator. Nossa Igreja, que é a vida e 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 a vida. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos nossos apóstolos, deixe-nos a paz e dê-nos a minha paz. Não olhez os nossos pecados, mas a fé que é a irmã da nossa Igreja. Dade, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós o sedeis com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz e os dólares venham sempre convosco. O amor de Cristo nos v내. O poder de Deus. Que não etc. Realidade em cada um todo, tem que gerar a paz. O poder de Deus seja herar e cargar a paz. Ter ouvido charcoal para nós. O poder de Deus seja herar e cargar a paz. Dar a alma se calçadas. Felizes, os convidados para a saia do Senhor. Esse poder de Deus é aquele que tira o pecado do mundo. Sim, Senhor, eu não sou o filho de quem fez em minha garra, mas eu sei que a palavra é a existência da alma. Deus enviou seu Filho amado Para não ter quem me buscar Na cruz farou por meu pecado Mas o tempo fácil está Por querer viver Por querer viver Eu posso ver no amanhã Por querer viver Temor não há Mas eu pensei Que o meu futuro Está nas mãos do meu Jesus Que vivo está Um dia eu vou Cruzar os rios E verei então Um céu de luz E verei que lá Em plena glória Em plena glória Vitorioso Viver 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 O meu Jesus Por querer viver Eu posso ver no amanhã Amanhã Por querer viver Por querer viver Temor não há Mas eu pensei Mas eu pensei Que o meu futuro O meu futuro Oremos 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 Amém 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 Filho Filho e Espírito Santo Amém Amém Eu gostaria que tenhamos uma salva no quadro mais que os homens Porque então não é minha Que a mulher hoje Normalmente as mulheres são muito mais do que os homens E aqui na comunidade os homens são muito mais do que as mulheres Até não viu É Mas ele vem se passe Para de frente Porque eu estava vindo da igreja Então Então a todos Vejam uma boa noite Vamos em paz E o Senhor nos acompanhe Graças a Deus Oh Mãe O É perto Socorro Meu Amor Toda Minha Esperança Para Teus Pés Vim Perdi Ter Uma Coisa É A Graça Da Fé Sem Venha Descansar Venha O mundo Que Siete Curioso E Que Minha Amor A vencer Não deixeis Sozinha Na luta Nem tem Ores Nem me Socorrer 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 Socorrer